O Deus da terra não a vida inteira e feita por homens, não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo dá a vida, a respiração e todas as coisas de um só homem, criou todas as nações da terra, que eles vivemos, nos volvemos e existimos. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele é o Irritatório, o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra, o Santo de Israel, e o lar, soberano, infinito, eterno, honesto, consciente, grande, valente. Nosso Deus é único, amor, justo, santo, sumir, glorioso, misericordioso, bom, benigno, verdadeiro, amado por nós, benigno, incomparável. Ele é a verdadeira, o Senhor que provee, Jeová na paz, o Senhor que sabe, Jeová no si, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová xalão, a nossa paz, Jeová xalão, a nossa paz, Jeová xalão, a nossa justiça, Jeová xalão, o Senhor dos exércitos. Ele é, o eu sou, que sou, e nem do céu, da terra, nem debaixo da terra, pode declarar o que ele diz. Como pensei, assim se cederá, e como imaginei, assim se efetuará. Pois ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem fez o que ele faz, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, sem dar explicação. Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, milagrosamente foi salvo, e provou que Deus é o todo poderoso. O Deus é mesmo, sim, é tão poderoso, que enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões. E satraque, mezaque, aprendeiro, mesmo amarrado dentro da fornalha, e quando estavam soltos, e passeando com aquele que é o povo consumidor. Deus tem servido, há que encontro no meio do povo, pois, se na cova tem experiência, na fornalha tem presença. O inimigo que eu mostro no leão, que busca tragar essa geração, não será glorioso, pois o Deus é que será vivo, não é falado. Não seremos destruídos na malvada, Deus nos ensinará, e mexerá seu poder, e o seu nome será glorificado. Igreja, seja qual for a tua situação, o Deus a quem servimos, nos dará a escada, para sair do povo, cheio de fogo. Haveria alguma coisa difícil para nós, Deus? Ele tudo sabe, tudo conhece, esquadrinha os corações e prova os pensamentos.